Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você aqui um conteúdo, se compensa ou não compensa Tem um carro desse aqui, ó Carro que é esse aqui, meu guri Esse aqui é um Gol Bola, né? Um Golzinho Geração 2 1995, motor CHT Super Charger, tá? Mas a nossa questão de hoje é o que? Compensa ter um Gol CHT, esse Bolinha Geração 2? E a minha resposta depende muito do que você procura, tá? Em tese, no geral, como um carro assim, no geral, pra você andar Pra você curtir com a família e tal, pra você sair final de semana Excelente carro, vale muito a pena você ter um carro desse aqui Principalmente porque é um carro muito econômico É um carro aí que dá baixo custo de manutenção, tá? É um carro que se acha bastante peça, tá? Agora a questão aqui principal dele, que muita gente fala, qual que é? A Rafael, ele quebra muito? O que acontece? Não A maior questão que muita gente fala desse carro aqui é com relação a esse motor Por quê? Esse motor aqui, vamos dizer assim que ele é um motor um pouquinho mais chato Um pouquinho mais chato em que relação? Ele é chato com relação à potência Ele é um carro bem limitado na potência, tá? E assim, ele é um carro também limitado na performance Porque esse motor aqui, como ele foi taxado como um motor fraco Um motor que não presta, muita gente taxou ele E você não acha muita peça pra ele, entendeu? Tipo assim, tipo de performance Você acha pouca coisa E quando você acha, é caro com força Então assim, depende muito do que você quer, tá? Geralmente o pessoal opta aí por motores AP Nem AT, nem tanto também Que muita gente fala mal do AT aí Mas o AT não é ruim não Depende muito da proposta que você quer Mas dentre os carros que saem Os motores aí que saíram no Gol, tá? O AP com certeza é o melhor Não tem jeito em relação à potência, tá? Em relação a custo-benefício Em relação à manutenção Todos são bons, tá? Não tem esse de Esse é melhor ou esse é melhor O AP, ele se destaca pela potência E pela facilidade aí A gama, né? O leque que ele tem De você fazer uma preparação Ele é voltado mais pra performance Ele consegue ter uma boa performance Com qualquer preparação que você faça Então você consegue extrair bastante coisa nele Coisa que num CHT eles aqui Você consegue fazer um CHT forjado? Consegue, eu já vi CHT forjado Você consegue forjar, você consegue fazer tudo Só que vamos dizer que você vai gastar Duas, três vezes mais aí que AP, tá? Porque ele, como ele não é tão requisitado Na questão de potência Não tem muita peça pra ele Quando tem, é caro Então assim, depende muito da sua proposta Proposta pro dia a dia Excelente carro Carro econômico Carro baixo custo de manutenção Carro que te leva pra tudo quanto é lugar Esse carro aqui, originalmente 1.0 Gol Bola não saiu 1.6, tá? Gol Bola CHT só saiu 1.0 Originalmente esse carro aqui Tem 49.8 cavalos de roda, tá? Então assim, é bem fraquinho, tá? Mas isso justifica a autonomia dele aí Que chega a fazer 13 km por litro dentro da cidade, tá? Dentro da cidade, 17 aí 17,5, 18 até eu já vi Na estrada, tá? Então assim, é um carro voltado pra economia Por isso que ele é um motor fraco, tá? Estruturalmente todos os Gol Bola são iguais, tá? Estruturalmente Todos eles são iguais, tá? Motor AP, AP Depende muito o ano, vai mudar alguma coisinha Pode ser que mude painel frontal e tal, tá? A parte de capô A parte dos apoios Mas no geral A estrutura é igual, tá? Peça de um é igual a peça de outro Isso até no G4 você vê hoje aí Que são iguais, tá? Então assim, a questão é Compensa? Compensa Depende muito do que você quer Quer um carro só pra andar? Tem um carro pra trabalhar? Meu Vai fundo Sabe que o carro não é muito potente? Ele tem essas limitações Você tem que saber respeitar as limitações desse carro aqui Mas no geral Ele é um excelente carro, tá? É um carro aí que não Deixa a desejar É um carro que não deixa na mão É o Gol, né? Gol é Gol Independente Da parte aí de ser AP, AT, não O Gol ele saiu com uma boa estrutura, tá? Então compensa você ter um carro desse aqui? Compensa Depende muito do que você quer, tá? Quer, igual eu disse Quer performance? Vai de AP Quer um carro que você vai preparar? Vai terminar? Vai de AP Porque a gente fez um projeto diferente Porque o nosso carro é CHT E a gente fez um projeto supercharger no carro Mas de resto Não compensa você mexer muito, tá? Nesses carros aqui que você não consegue tirar muita coisa, tá? Mas assim, a gente fez um projeto diferente Pra gente trazer aqui um conteúdo diferente, tá? Mas Quem sabe depois a gente vai fazer um projeto mais diferente ainda Que é turbinar, tá? Que é o mais comum que a gente vê Mas Assim A gente não tira tanta coisa Ele é bem limitado, tá? Então assim, compensa Vai depender do que você quer, a resposta é Vai depender do que você quer E se vale a pena ter um carro desse aqui A resposta é Vale, tá? Independente se é AP, AT No geral Ele é muito bom Em relação a estrutura Manutenção, durabilidade O Gol, ele serve como uma plataforma Das mais requisitadas Na questão do uso urbano, né? E por isso ele precisa ser um carro versátil Que não dê manutenção Um carro ágil E um carro aí que não traga Muitos problemas Para o proprietário Então O Gol, no geral É um excelente carro Compensa muito você ter um carro desse aqui Mas igual eu disse Depende muito da proposta Se aparecer um CHT pra você Saiba que ele é limitado de potência Ele é o mais fraco da categoria Entre o AP E o AT E o CHT Ele é o mais fraco da categoria Mas ele é o mais também Mais econômico, tá? Então eu rica aí pra você Que se você for atrás E aparecer um CHT É um excelente carro Pega estrada normal Porém ele tem um pouco Dessa alimentação aí Com relação a potência Mas ele vai que vai É só saber Utilizar ele Que dá muito certo Beleza? Então vale muito a pena Ter um carro desse aqui E planeciona aí De muita tecnologia Ainda vale a pena Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Aqui um conteúdo Aqui um pouquinho mais Sobre o Gol de Iração 2 Pra você E se você quer acompanhar muito mais Clica na bolinha do lado E se inscreve no canal Que eu vou trazer muito conteúdo Pra você de Gol de Iração 2 Que eu tenho certeza Que você vai gostar E vai te ajudar Porque aqui a gente faz muita dica de manutenção E muita dica também voltada Pra Gol de Iração 2 Então se inscreve no canal Pra você não perder esse conteúdo E pra você ter o melhor conteúdo De Gol de Iração 2 Aí na sua casa Mas então esse foi o vídeo de hoje Te encontrar no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou e fui!